Olá, meus amigos de Itamborio, aqui é o deputado federal Eugênio Imbano. Estamos hoje aqui na semana na Marcha Nacional dos Prefeitos e aqui no meu gabinete recebendo o prefeito de Itamborio, nosso amigo Marcelo Mota, município esse que já destinamos vários recursos na área da saúde, na área da infraestrutura e também aqui, na ocasião, está trazendo reivindicações ainda para esse ano e aqui no nosso gabinete está de porta sempre aberta para a gente atender as melhorias dos municípios do nosso estado de Ceará. Exatamente, deputado, estou aqui para agradecer tudo aquilo que você já destinou para Itamborio. Esse ano a gente até já anunciou a emenda em 900 mil reais para a saúde lá de Itamborio, inclusive a máquina bota niveladora também, a patrol, esse ano já, além das ações, das emendas de 2021 ainda que a gente reivindicou, também com o deputado de Amagota, questão da passagem molhada, do asfalto também lá para a nossa sede. Enfim, são várias ações que você já destinou lá para Itamborio e a gente está aqui para agradecer e dizer que pode contar também com a gente lá em Itamborio. Na hora. Tudo aquilo que for feito pelo povo de Itamborio, a gente vai estar aqui procurando. Obrigado, deputado, Vino Mário. Tamo junto. Tchau. Tchau.